Ricos em nutrientes e cheios de sabor, os produtos orgânicos ganham cada vez mais espaços nos mercados e no prato dos brasileiros. Mais saudável e nutritivo, os produtos orgânicos são produzidos de forma mais natural, sem o uso do agrotóxico. Vantagem para quem consome e também para o meio ambiente. Para que um produto possa ser rotulado e vendido como orgânico, é obrigatório que o produtor apresente, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos na composição. Também é preciso uma certificação do Inmetro e do Ministério da Agricultura. No Brasil, cerca de 26 mil produtores estão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Produtores como a dona Elisete, que planta orgânicos em Pernambuco, tudo o que conquistou na vida foi através da terra. Quando a gente trata a terra com respeito e com cuidado, ela retorna para a gente dando o melhor que ela tem. Água, alimentos e o ar, né? Quando a gente não desmata, quando a gente não agride, não queima, não agride a biodiversidade, com certeza a natureza nos dá tudo o que ela tem de melhor. Nessa semana, o Ministério da Agricultura lançou mais uma campanha de promoção do produto orgânico. Uma forma de conscientizar a sociedade sobre as vantagens desses produtos. Estimular cada vez mais produtores a entrarem no mercado de orgânico, a produzir o produto orgânico, respeitando o meio ambiente, com previsão de saúde para o consumidor. Então a campanha, ela fortalece isso. Ela traz à tona todos os benefícios do orgânico para o meio ambiente, para o produtor rural, para tudo, para a saúde. Para a aposentada Marina, só atividade física não basta para uma vida saudável. É preciso saber de onde vêm os alimentos que ela consome. Eu comecei a andar com gente que gosta de coisas orgânicas e eu descobri o quanto elas são importantes para a nossa saúde. Na verdade, a gente fica muito preocupado com muitas outras coisas, mas é o que a gente come que é a coisa mais importante da nossa vida.